A expectativa sempre é a melhor, né? O Belém sempre abraçou os meus empreendimentos. Trazer o Casablanca de volta sempre foi uma solicitação, um pedido de todos os meus clientes. Acho que existe uma saudade desse lugar e a gente trouxe ele com uma nova roupagem, com uma nova proposta, usando um pouco da antiga culinária do que era o Casablanca. Mas mais do que isso, trazendo uma nova arquitetura, uma casa linda, uma casa icônica para a arquitetura paraense. E vamos ver, estamos sempre com a expectativa do que é agradar novamente todo esse povo paraense que tanto mora no meu coração. Eu acho que é uma alegria ver uma casa tão bonita e às vezes ela estava escondida do nosso olhar e a gente poder colocar para a cidade uma casa que ela foi feita em 1960. E que beleza é uma coisa que dura muito, ao contrário do que diz que beleza passa, né? É uma casa tão bonita, o Alberto veio, recuperou a casa, colocou na parte do entretenimento, na parte de música, comida. Então as pessoas podem aqui vivenciar essa arquitetura. Eu acho que isso vai fazer totalmente diferente. O mercado fica mais aquecido, ele valoriza também o que é mais importante, que são as casas antigas de Belém. Olha, eu estou muito bem impressionado com o espaço aconchegante, muito sofisticado e encantado com a carta. O menu está maravilhoso. Ficou com vontade de percorrer toda ela.